Minha mãe falou que tem o sangue crioulo Eu até que admiti e achei legal Meu avô foi grande escravo lá do cabelo Andou com zumbi nos palmares se sentindo tal Só pensava em liberdade, só pregava a verdade Pra fazer fraternidade, sua vida em risco ele botou Hoje em dia o negro é respeitado Uma cantiga que a história canta com louvor Brancos, negros e índios estão irmanados Fazendo o que a civilidade nos autorizou Eu te mostro o meu caminho Nunca queira andar sozinho Todos povos mesmo ninho O que muito importa é o amor Minha mãe falou que tem o sangue crioulo Eu até que admiti e achei legal Meu avô foi grande escravo lá do cabelo Andou com zumbi nos palmares se sentindo tal Só pensava em liberdade, só pregava a verdade Pra fazer fraternidade, sua vida em risco ele botou Hoje em dia o negro é respeitado Uma cantiga que a história canta com louvor Brancos, negros e índios estão irmanados Fazendo o que a civilidade nos autorizou Eu te mostro o meu caminho Nunca queira andar sozinho Todos povos mesmo ninho O que muito importa é o amor Eu te mostro o que a civilidade nos autorizou